Pai, já não importa mais o que planejei O meu desejo, o meu anseio Vou descansar em Ti Pai, ajuda-me a entender O Teu querer Quero parecer contigo, Senhor Molda meu viver Quero sonhar os Teus sonhos E viver algo novo Os Teus planos, Pai Revela a mim Quero Te seguir Quero novidade de vida Quero um novo mover Vou deixar pra trás o meu querer E vou Te seguir Oh, Pai Já não importa mais O que planejei O meu desejo, o meu anseio Vou descansar em Ti Quero sonhar os Teus sonhos E viver algo novo Os Teus planos, Pai Revela a mim Quero Te seguir Eu quero novidade de vida Quero um novo mover Vou deixar pra trás O meu querer E vou Te seguir E vou Te seguir Oh, eu quero sonhar Os Teus sonhos, Senhor E viver algo novo Os Teus planos, Pai Revela a mim Eu quero Te seguir Quero novidades de vida Quero um novo mover Vou deixar pra trás Vou deixar pra trás Vou deixar pra trás O meu querer E vou Te seguir E vou Te seguir E vou Te seguir O meu amor Em todo o meu caminhar, Alegra-me sempre estar em tua presença. O som do meu coração, Aceita o meu louvor, Ensina-me mais a te adorar. Não quero só com a voz cantar, Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, Melhor assim, Se dentro de mim, Com todo o meu ser, te buscar. Não quero só com a voz cantar, Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, Melhor assim, Se dentro de mim, Com todo o meu ser, eu for. Melhor assim, Se dentro de mim, Com todo o meu ser, eu for. Adorador.